Música Na hora que eu ia entrar o gancho, ele fez aqui, não deixou, não consigo mais entrar o ganchinho Vou entrar lá, embaixo da poxa dele, o pé sempre vivo, trago ele pra cima de mim E aqui é o seguinte, quem é mais leve eu consigo levar com o cara a segunda mesmo Quem é mais pesado eu passo um rabo aqui, como se fosse a tesourinha Fui bem